As classes médias, a burguesia, já tem uma configuração nessa época. Um autor como o Chaucer, por exemplo, o Geoffrey Chaucer, século XIV, que é tão genial quanto o Shakespeare, mas escreveu ainda no meio do que em inglês. O Shakespeare já é moderno em inglês. A gente já é um inglês, o Shakespeare como um inglês contemporâneo, a respeito de alguns arcaísmos, mas já é a língua inglesa moderna. Mas o Chaucer, tão genial quanto o Shakespeare, quando ele faz os contos de Canterbury, ele já está olhando para o mundo que a gente pode dizer, com um olhar moderno. Os personagens do Chaucer já são o médico, o estudante, o comerciante, as pessoas da igreja. Então já tem uma classe média ali em formação, que vai ganhando cada vez mais pujança, e que é uma classe que valoriza, agora não precisa entender bem, valoriza isso aqui. A ideia de mobilidade social. Ou seja, o Rodrigo falou disso também, não se precisa mais ser aquilo que nasce bem, que determina. Então eu posso representar para mim uma época, essa época do Chaucer que está escrevendo, uma época em que essa noção de sujeito, ela está sofrendo os mesmos impactos, e está passando por transformações tão agudas quanto essa cosmologia, quanto essa representação da religião, assim como para o mundo, como um todo, também para os sujeitos, na medida em que já não se está mais subjugado ao próprio nascimento. Ou seja, os sujeitos podem se inventar. Digamos que isso é uma ideia que o século XVI vai começar a adotar como parte do seu mindset. para o que são os indivíduos. Essa imagem do mundo de cabeça para baixo, desse momento de transformações, essa early modernity, como o mundo de cabeça para baixo, isso aqui é uma metáfora de um historiador inglês para o mundo elizabetano. Dizeram, acho que é, o texto que eu falo é que o mundo elizabetano é um mundo upside down. Para a gente, essa ideia de um mundo de cabeça para baixo é trivial já. A gente já está nesse regime da instabilidade, da impermanência, a palavra que você está falando. Mas a gente pode entender que ali esse regime se instala como uma novidade. Essa experiência de que as transformações são tão tensas quanto gerais, isso é uma novidade. E também acho que é por isso que pode ter tragédia. Porque sem uma experiência de crise, sem uma sociedade que entenda, que receba muito profundamente a experiência de crise, você não tem a tragédia de um reverbera. No nosso mundo tem mais tragédia. A gente continua em uma tragédia de um Shakespeare. A gente está numa outra fase porque isso está trivializado. Então, o que está acontecendo no primeiro? O que está acontecendo quando estudam esses sujeitos, digamos, barridos por essas mesmas mudanças? Acho que talvez a coisa mais importante a destacar é que vai se criando uma noção em função de uma penetração recente do movimento humanista, ao qual o Pedro já se referiu, uma laicização gradual da cultura. E à medida que o humanismo vai tomando conta, digamos, de uma mentalidade que tem a gente na Europa, isso se reverte em um projeto de legórdia. o humanismo, assim, como movimento, ele começa lá no século I, VIII, IX. O resgate de textos é um trabalho de formiguinha. Então, você tem, por exemplo, muitos italianos que vão escavar textos. No caso do Pedrarca, é o caso que eu mais poderia exemplificar para vocês. No século XIV, o Pedrarca, também é um grande sonetista, o pecador da forma soneta, ele, por exemplo, achou, me lembro agora em Quibaú, um maço de cartas do Cícero, no século I, um filósofo importantíssimo, que nunca tinha sido vestido vegetal. Isso no século XIV. Então, você tem, durante alguns séculos, um movimento, sim, de recuperação de textos, textos filosóficos, textos literários, que começam a sair do escopo de domínio da igreja. Isso vai criando uma cultura que privilegia a tradução, porque esses textos estão sendo retraduzidos, uma cultura que privilegia a filologia. Foi a melhor tradução, então, do Cícero. É um interesse enorme pela linguagem. E uma valorização desse saber. Porque, afinal de contas, resgata-se uma ideia de que a substância humana é a linguagem. Isso é uma ideia que vem da atividade grega. E o Cícero, por exemplo, um grande pensador sobre a retórica, e ele vai trazer essa ideia dentre vários outros. Mas isso que a gente também tomou como natural, que a gente, o que nos diferencia mais é a linguagem, e isso foi formulado lá, praticamente pelos Ócrates, no século IV. E essa ideia do humanismo, ela ganha uma difusão muito grande. Então, ora, se... Tem toda uma cultura humanista sendo resgatada. E se para essa cultura, esse saber clássico, saber das palavras, o saber do texto, o saber da literatura, o humanismo tem a ver com as humanidades, com a valorização dessas disciplinas, das humanidades, a filosofia, o saber do texto, e a literatura. É ali, é ali, na filosofia, na literatura, nas letras, nas humanidades, que se encontra, tem uma possibilidade de um desenvolvimento humano. Ali, onde a linguagem ganha a sua pujança máxima. Então, é disso que são feitos os sujeitos. Ora, se os sujeitos são feitos de linguagem, eu posso pensar que os sujeitos são como textos, são tão maleáveis, ou tão organizáveis, quanto textos. É, por exemplo, em função disso, isso que os feitos terão um desafio fundamental. Os sujeitos são feitos de linguagem. E que essa linguagem, ela é passível de modelagem, de construção, que é uma coisa fixa, nem definitiva. Por exemplo, sem essa ideia de que os sujeitos são maleáveis, a plateia não tenderia uma terra que era um grande general, muito valorizado na Escócia, muito aplaudido pelo rei Dante, mas que queria ser rei. Tinha todas as glórias, foi super vitorioso, uma determinada guerra. O rei foi à casa dele, para a deferência. E não queria ser rei. E não queria ser só o general, não queria ser rei. Aí ele encontrou com as bruxas, e da tinha a mulher. Então, sem essa ideia de que os sujeitos têm alguma ingerência sobre si próprios, que tem alguma coisa que depois a psicanálise vai chamar de desejo, talvez, ou de pulsão, tem alguma coisa ali já mapeada, pelo chefe. Alguma coisa que escapa da razão, que escapa do previsível, sem essa ideia de que existe alguma textualidade nos sujeitos, alguma mobilidade, não tem tragédia, nem tem teatro, não tem teatro do cheiro. Certo? Quer dizer, só para retomar, onde é que está o trágico nesse teatro? Está no próprio desenho das subjetividades, e eu acho que uma mudança de subjetividade, sim, ali, como essa modernidade, independente de todos os resíduos medievais que ainda são encontrados naquele momento, e essa mudança tem a ver com o movimento humanista, com a valorização da retórica e da linguagem pelo movimento humanista, com a expansão da educação, porque a educação retórica, a educação humanista, ela vislumbra que você pode formar sujeitos. Isso começa a se difundir para fora das igrejas, não é? O período da Elisabeth I, a Elisabeth sacou isso, a importância da educação, ela era esperta, o tutor da Elisabeth, a Elisabeth falava gregos, ela não precisava de interpretações, ela tinha um tutor chamado Roger Asken, que era um grande mentor do currículo elisabethano, do currículo tudo das escolas. Então, eu conheci muitos clássicos, e durante o governo da Elisabeth, o governo de escolas, essas grammar schools, replicou. Essas grammar schools, elas aprendiam só aos rapazes, as meninas estudavam um pouquinho em casa, aprendiam a ler e escrever, os meninos iam para a escola, aprender, como o Pedro falou, literatura latina e língua latina. e essas escolas que ficam de número, difundindo então essa cultura clássica, porque afinal de contas é isso que vai formar os cidadãos. E a educação é uma das vias de você formar e transformar os sujeitos. Então, acho que um dos índices também dessa aposta na maleabilidade dos sujeitos é a grande preocupação com a educação, com a verdadeira que interessa. Então, a gente pode talvez pensar na época do Shakespeare em alguma coisa que a gente entenda como um sujeito humanista, que ainda não é um sujeito moderno, mas que é um sujeito, lembra, a gente tem termos que podem se associar a isso. O Stephen Greenblatt fala de um self-fashioning, ou seja, uma modelagem de si, não é? Uma modelação de si. Essa imagem do papel de identidades proteiformes é uma imagem que circula muito nos textos do século XVI também, essa noção de que as identidades que fejam os próprios sujeitos, anti-revidos, são passíveis de transformação a partir de determinadas situações. Nas comédias, a gente vê isso muito nos disfarces, no bravestismo. Na tragédia, é coisa mais complicada. Mudar na tragédia é uma coisa mais complicada, o que é pujante na tragédia é esse desejo enorme do sujeito de modelar uma situação de novo ao mundo. Um sujeito frágico que quer adaptar o mundo. O Erasmo de Roteinaco foi o grande pensador. Toda pedagogia no Alívio que morou um tempo até nessa frase que é frequentemente citada como um modo importante que o homem não nasce, mas é modelado. O século XVI é um momento em que esse verbo fashion, que significa moldar, modelar, começa a ser aplicado aos sujeitos. Olha que interessante, isso é o William Blatt que fala. Você não tinha até então essa ideia de juntar essas duas palavras em fashion e com o self que no século XVI você começa a pensar nisso. E eu acho que uma das ideias que vai também se formando a respeito desse sujeito humanista é o sujeito humanista é o próprio Shakespeare, por exemplo, quando ele está compondo as peças a partir de todas as diferenças clássicas, contemporâneas, medievais, antigas. A ideia de uma interioridade que é convoada por um eu e por uma biblioteca, uma coleção de textos, de vozes, que é mais moderna, até mais pós-moderna do que o sujeito moderno cartesiano. Acho que o Reagan vai falar disso, aquele livro que se me emprestou, ele fala do Montaigne, que essa fragmentação da sujeitividade humanista que depois de ser cortada pelo Descartes, isso já pronuncia mais o contemporâneo do que o próprio sujeito moderno. Eu acho que a gente não é forçado a gente pensar que vai se formar uma ideia de que ser é uma performance nesse mundo da modernidade, nesse mundo das classes médias, nesse mundo da mobilidade social, a existência ela passa a ser equivalente a uma ideia de performance, já que os sujeitos podem construir as próprias, já que não se está mais determinado pelo próprio nascimento. A Julieta e o Romero fazem isso, ela diz, não você é mais capuleto, ele fala, não sou mais montéquio, eles ensaiam essa identidade como performance, não é? Como uma outra coisa, uma invenção de si. O Lee quer inventar alguma coisa também, porque a Lee é a coisa mais grave, não é? Mas ele quer inventar alguma coisa. É interessante como a experiência do teatro, ela vai, tal que tanto, toda essa vida moderna, dessa primeira modernidade, talvez daí a explicação, o interesse enorme do teatro. Desse teatro, que é um teatro mais louco, do Shakespeare, que é um teatro aristotélico. O Reiria é um ótimo exemplo disso. Nunca se poderia imaginar no modelo aristotélico uma tragédia com tanta comicidade como a Reiria, aquele bombo, que faz a gente rir com um dos mais dilaciantes. A Reiria está se acabando naquele prestado infartitinho que entra, a mão de um peso de Deus.